O nosso grande amigo, cantor de João Pessoa, Márcio Silva! Trocozinho de três, três músicas. Vamos embora? Vamos embora, chama meu tecladista! Alô, chapéu, alô, TV Top 10! Avisa que eu já cheguei, estou ao vivo, viu? Vamos embora, meu Diego! Pra cima, Brasil! Eita, coisa boa, meu bananinha! E a galera? Silvio, Silvio? Silvio Ramalho! Abraço, Silvio! Beijão, meu querido! Vai, meu Diego! Avisa que cheguei, viu? Silvio Ramalho! Pra cima, meu Brasil! Eita, bananinha, que coisa boa, viu? Oh, não, meu! Assim, ó! Por amor, já fiz e farei tudo o que eu puder. Valvera e o Melo! É quando Deus quiser. Também não esqueço as vezes que me perdoou. Se você tá comigo, eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo e sempre vou. E eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo. Te amo, te amar, pra mim seria ótimo estar contigo todo dia. Poder te ver Feliz pra sempre E fazer valer A pena o amor da gente Te amar, te amar, te amar E pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver E feliz pra sempre E fazer valer A pena o amor da gente Segura a minha dê Você está curtindo M. Silva Diretamente de João Pessoa pra melhor TV Top 10 Alô João Pessoa, alô Brasil, alô Paraíba É o melhor programa que tem nesse horário, viu Evento Top 10 Alô Léo CDs Avisa com o M. Silva, já chegou, viu Já fiz e farei tudo o que eu puder Alô, boa bananinha Te amar até quando E Deus quiser O homem tá doente, viu? Também não esqueça Também não esqueça as vezes que você me perdoou Se você tá comigo Se você tá comigo Eu tô contigo E sempre vou Dá tudo de mim Que vale a pena Está contigo até a última cena É a nossa Seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar E pra mim seria Pode estar contigo Contigo todo dia Poder te ver Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer Fazer valer A pena o amor da gente Te amar, te amar Pra mim seria Ótimo estar Contigo todo dia Poder te ver Poder te ver Feliz pra sempre Fazer valer A pena o amor da gente Vem que bora, Léo! Vem que bora! É TV Top 10 Tudo ao vivo e em cores, viu? O nome das férias Léo C10 Bonania Jackson Avisa com a M. Silva Já chegou, viu, meu Diego? Alô, Silvio Ramalho Um abraço, meu cantor Vamos embora, meu Diego! Vamos embora, bananinha! Chupa mais uma, chama mais uma! Chama dentro da outra! Chama, chama! Ao vivo Pelo Facebook E Instagram, viu? Como é que tá aí o pessoal? Tá bom demais Bombando, bombando Os comentários aqui Isso é top Vamos embora, vamos embora! Lidiana, viachão do poço! Chama, meu Diego! Eita! Coisa boa! Coladinho, viu? Demais, viu? Eita, Diego! Eita! Vai chegar por aqui, Mar! Por cima! Vez que eu vejo o seu perfume Eu morro de vontade De fazer amor E toda vez que eu vejo Me sinto nas nuvens Tu és uma arte Que Deus desenhou Ao vivo! Vai! Ai! A arte desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Você está ouvindo quem? M. Silva! Pra cima, Brasil! M. Silva, M. Silva, pra cima, Brasil Toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Vagadinho Tchê, tchê Para tomar uma, para TV Top 10 Alô, Bonaninha Coisa boa Lidiana, Riachão do Poço Aquele abraço Coisa boa, viu? Coretum, Coretum Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, eu apostei todo o meu dinheiro Tô aqui numa, numa, na mesa de plástico E um cachorrinho latindo, pedindo churraso Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô Rosa, ô Rosa Foge comigo, se hoje eu ganhar nesse site da pós Ô Rosa Foge comigo, se hoje eu ganhar nesse site da pós Arruma a mala e vamos embora Coisinha boa, viu, Léo? Coisinha boa, Bonaninha! E você, papai Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, eu apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma, na mesa de plástico E um cachorrinho latindo, pedindo churraso Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô Rosa Ô Rosa Foge comigo, se hoje eu ganhar nesse site da pós Vai, Bonaninha! Ô Rosa Ô Rosa Foge comigo, se hoje eu ganhar nesse site da pós Arruma a mala e vamos embora Vamos embora, meu Diego! Coisinha boa! Avisa com o M. Silva Já chegou, estamos ao vivo, viu? Pra toda a região de Sapé! Bom não, meu amigo, viu? Vamos embora! Outra mala água aqui, viu? Vai! Vai, dá o gai! Bróculos em de 3! Vamos embora! Essa vai pra todos os vaqueiros do Brasil e do mundo! É sucesso! Ai! Vem! Alô, Lani! Um abraço, viu? Cinco da manhã e o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo No letro de dreia já foi o terceiro Ai! Tô pra lá de B Procurando área pra ligar pra ela Sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mentinela Chorei! Tô na vaquejada e o ano Chorei, 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 chorei Saúde da minha morena, eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Cinco da manhã e o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de idréia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mentinela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Vai puxando o lugar do meu amigo Diego Silva nas teclas Ai, um abraço especial pra todos os vaqueiros Do Brasil e do mundo Assim, ó Cinco da manhã e o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de idréia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei E lá vaquejada, ai Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Coisa boa, viu? Já tem gente chorando em casa, viu? Amanda já tá chorando, Amanda Chora não, Amanda Alô, Amanda Um abraço, viu? Já, já tem sucesso do Nordson Ferinha Eita, porra Olha aí Essa é boa, né, Diego? É uma banda, é uma banda, Amy Silva Rapaz, o Diego toca demais Ele é conhecido como Dedinho de Ouro Dedinho de Ouro, não é bom nos teclados aí, viu? Rapaz, vamos fazer um negocinho novo Vamos fazer um negocinho romântico, viu? Vamos embora Mas agora vamos de nada, na voz de Amy Silva Vamos chorar Vamos beber Pois é, boa Gostei Esse bananinha é demais, viu? Você quebra, não vai? Quebra Quebra Vai Vai Amy Silva Ao vivo É tudo ao vivo, viu? Mundo tem o amor que quando deita e olha pro teto Chorou, bebê Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, você imagine o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo pra vida inteira Todo mundo tem o amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que nunca vai ser lançada, imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai, meu bononinha Vai ser amor mesmo não sendo A vida inteira Esse homem é romântico viu Léo Vai Passinho 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 romântico Vai Emí Silva Alvazinha boa viu Jonathan Chama mais uma Bora Jonathan Chama Tá bonzinho Léo Severino Araújo Bora beber papá Antes de você talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz muita coisa no passado mas não tinha no meu lado bananinha sim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar, se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua, duas, um olho igual ao meu e a boca sua, não te trocaria, Nunca Por nada nessa vida, eu não te trocaria, nunca Vai, meu deus Deu até vontade de beber agora viu É muito romantismo Acaba não, meu deus Pensa boa viu Geraldo Felipe, aquele abraço Antes de você Uma seria você Uma seria você e a outra uma filha sua, dois, um olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria, por nada nessa vida, eu não te trocaria, nunca Vai, meu deus Cozinha boa viu Vamos pra dançar Tá vindo Léo Vamos me dançar demais Vai 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 Eita Essa repa Essa repa mata dá o coração viu Gostou Estão gostando, estão gostando Quero mandar um abraço especial pra Geraldo Felipe, cantor da Cidade de Mari Isso Um abraço Geraldo meu irmão, tamo junto viu Da Hilton Leite É o Japa, Japa Teclas Olha a informação Valeu Japa E Márcio Balbino tá com a gente Alô meu Balbino Tamo juntos João Pessoa em peso Só galera top viu Márcio Balbino Maria Santos Alô Maria Paula Confeiteira Já tem gente bebendo assim ninguém aguenta Pode beber gota miau Bota mais uma MC Vamos simbora meu dia e Vem Eita porra Ai Tik Tok O homem tem estilo viu MC Silva Eita Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter mentido De cê ter traído De cê ser um boss E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um boss Mas cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa E a culpa é nossa Vai 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 E vai E vai Bananinha Jackson Ei doce papai Vamos simbora Vamos simbora MC Silva viu Pensa se Pensa se antes de ter feito o que chamar de eu Eu chamo de escolha Eu quero me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então Então fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um boss E a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí E a culpa é nossa TV Top 10 Pra toda a região de Sapé João Pessoa Paraíba Brasil e o mundo O nome dele é Bananinha Jackson Eita 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 Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal Alô Geraldo Essa vai pra você viu Geraldo Felipe Não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já chorei demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Queria te dizer Queria te dizer O que acontece Com meu sentimento Chego em casa Não te vejo Meu desejo é te ligar Correndo E pouco a pouco a solidão E um silêncio Me abraça Seja Minha antenna , minha Ela é criatura Queria te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo Pouca a boca, a solidão e o silêncio Minha alegria passou, só as lembranças de amor Não passam, vai, meu deus! Quem tá apaixonado hoje chora Quer me fazer chorar, MC1? Fazer chorão, bebê! O tecladista é testado, viu, Severino Araújo? Olha aí! No começo! E veja só Sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Queria te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco E pouco a pouco a solidão e o silêncio é o meu sentimento Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam, não O meu sentimento Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio Me abraçam Só as lembranças de amor Não passam Desse jeito eu choro, MC Silva Só as lembranças de amor Não passam Rapaz, essa é a busca pra maltratar o coração, MC Silva É o CD Diego fica aí, só maltratando nos teclados E nossa amiga Paula dizendo que sucesso Com certeza aqui é um sucesso atrás do outro TV Top 10 A melhor de Sapé A melhor em termos de audiência Nosso amigo Márcio dizendo Padre Zé toda ligado Olha só, João Pessoa em peso, viu Léo? Hoje eu trouxe João Pessoa em peso pra Sapé, bananinha Junto e misturado Um abraço Márcio Balbino Tamo juntos Vamos embora Manda sucesso M-C-U-V-A M-C-U-V-A Pra cima Brasil Essa vai especialmente pra Léo CDs TV Top 10 A Vivo Fez fugitivos Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão E traição Eu metei um doido de aliança no bolso Mergulhei-me no pecado até o pescoço Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mano, tô indo Cansei de te beijar no carro Se baixar o vidro Não é na hora que tá É sempre corrido O amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Vai meu Deus O nome dele é Pananinha Jackson, viu? O homem dança demais Contrate pra seu evento Cê é bom pra dar aquele stop de coxa Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me encontrou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mano, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá É sempre corrido O amor num quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Dois fugitivos Essa é uma música da conta da galera, papai Pode beber, viu? Você tá aí do outro lado Agarradinho Agarradinho Vamos embora Você vai Alô, VP, produção Eita Chama É bem dancinho, papai Eita Pode beber, pode beber Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mente pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama Ninguém faz o melhor Apaga meu contato Dá só li Mas sua saudade Sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro peito Eu sinto ódio Mas só sinto amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro peito Eu sinto ódio Mas só sinto amor O passatempo que nunca passou Cê é uma busca do caramba Bebê Mas se o Silva Chama Ao vivo Ao vivo Pois é bom, viu? Eita, meu Diego Avisa que é a M Silva E Diego Silva nas teclas, viu? Alô, meu Japa Um abraço, viu? Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz o melhor Apaga meu contato Dá só lixo Mas sua saudade Sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro A raiva que cê quer pro peito Eu sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro Que dá certo A raiva que cê quer pro peito Eu sente ódio Mas só sente amor O passatempo que nunca passou Chama na pressão, bananinha O nome dele é bananinha de Edson Alô, Juan Alô, Geraldo Um abraço Toda a galera de uma pessoa Vamos fazer uma quadrilhazinha Bora? Pra finalizar E marcar de pinturas Vamos puxar Vamos puxar, Marigo Bora Todo mundo em casa aí Vamos embora Eita Vai Eita Balaninha Jackson Vamos embora meu bracinho Chama Chama Eu esse ano Vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo sainzão Barria com mais de mil Pedro Zanjote A tira de granadeira E as moçada no terreiro Atira por sem vizinho Eu esse ano Vou-me embora no sertão Pra dançar pelo sainzão Essa boa Viva, meu amigo Vem pro gelhote A tira de granadeira E a moçada no terreiro Atira por sem vizinho É menina da brigada de anel Tomou de café Sempre na mesa E a moreninha fazendo com alegria Quando for no outro dia Tem bruxada com certeza Vai Segunda-feira A partir das dezenove horas Tem ela Daniela Câncer Com a gente Na TV Top 10 Nem de Silva Eu esse ano Vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo sainzão Barria com mais de mil Perro Zanjote A tira de granadeira E a moçada no terreiro Atira por sem vizinho Valeu Eu esse ano Vou-me embora pro sertão Pra dançar pelo sainzão Carreia por mais de mil Perro Zanjota Tira de granadeira E a moçada no terreiro Atira por sem vizinho E a menina da brincadeira Com a mulher e café Sempre na mesa E a moreninha fazendo com alegria E quando for no outro dia Tem bruxada com certeza Chama, chama, chama na quadrinha Vai M. Silva Alguém Pra cima, Brasil Alô, Lagoa do Félix Um abraço Alô, lindão Alva Vamos embora, Rodrigo Puxa a outra Vai Vai Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o corpo é ouro Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Saber se o corpo é ouro Ai Segura, meu CD É bom demais, Júnior Doce como o mel Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falei tirar coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o corpo é ouro Tem gente dizendo que eu sou louco Por que, Bolinha? Porque eu só falei tirar coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o corpo é ouro Olha a chuva! Uuuuh! Olha a cobra! Ai! Puxa, meu Diego Vai! Puxa a outra Vamos embora! Vamos embora! Ei! Tá em ritmo de São João! Não, não é clasista não Não, não é labanta Segura, meu Diego! Bebe, pronto, sonho! Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagó em rua Na boate com o seco Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagó em rua Na boate com o seco Parecia que é um freio Naquele vai ou não vai Parecia até um freio Naquele cai ou não cai Parecia até um freio Naquele vai ou não vai Parecia até um freio Vem cá, coça Dança com a dança agora Na dança do coçar Só fica coçar fora Vem cá, coça Dança agora Na dança do coçar Vem, tá de fora Ah, Daniel! Diego Silva nas teclas O quadril da porta Segura lá os CDs Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagó em rua Na boate com o seco Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagó em rua Na boate com o seco Parecia que é um freio Naquele vai ou não vai Parecia até um freio Naquele cai ou não cai Parecia até um freio Naquele vai ou não vai Parecia até um freio Naquele cai ou não vai Vem cá, coça Dança com a dança agora Na dança do coçar Não fica coçar de fora Vem cá, coça Não sai do coçar agora Na dança do coçar Não fica coçar de fora É com você, meu amigo Diego! Valeu, gente! Coisa boa, viu? Lembrando TV Top 10 E nesse sábado Tem que ouvir o Gilmar No Via B, viu? Sábado Coisa boa, coisa boa Participação Marcelo Gilmar E o programa Só é top Por causa de você!